A recuperação judicial da AgroGalaxy acende um alerta sobre os desafios financeiros no agronegócio. Com um aumento de 16,3% nos pedidos de recuperação no setor em 2024, o uso de dados e tecnologia é uma alternativa na prevenção de crises. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o especialista em gestão de dados e sócio fundador da ROX Partner, Matias Brein. Tudo bem, Matias? Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Priscila, obrigada, é um prazer estar com vocês. Ô, Matias, com o cenário econômico atual, como os pequenos e médios produtores podem usar dados para antecipar dificuldades financeiras? Bom, acho que quando a gente fala em antecipar, uma coisa que o produtor rural, de forma geral, sempre vai querer buscar é antecipar as questões climáticas, que provavelmente são as que mais impactam esse mercado. Só que numa esfera maior, a gente sabe, vocês aí trabalhando todo dia com previsão meteorológica, sabem bem, que a previsão meteorológica é algo muito difícil de se fazer. Mas o que a gente pode entender são as tendências ao longo do tempo. Então, dados históricos de meteorologia podem ajudar os produtores a entender, por exemplo, o deslocamento de certos fenômenos naturais que são esperados que aconteçam. Acho que agora a pouco vocês estavam falando sobre a parte de fruticultura aí no canal e vocês comentaram sobre, por exemplo, fenômenos que eram esperados em uma determinada data e que tiveram um comportamento de deslocamento da data esperada. Sim. Eu não consigo falar para você se vai chover daqui duas semanas, mas eu potencialmente consigo falar que determinados fenômenos que têm um comportamento conhecido ao longo do tempo têm tido percentuais de deslocamento e potencialmente isso pode ajudar o produtor a, por exemplo, conseguir prever melhor qual é uma cultura que ele deveria estar utilizando ali naquela região ou o que ele pode fazer para se proteger contra esses fenômenos. Só que quando a gente olha para essa questão da recuperação judicial, um dado importante é um relatório da Ambima, que saiu nesse mês, no começo desse mês, ele informa que cerca de 34% das recuperações judiciais que foram dadas a entrada desse ano são de produtores rurais. E desses 34%, 98% desses produtores são pequenos produtores. Falar de dados financeiros, eu acho que não diretamente é uma coisa que vai impactar o produtor. Isso está num nível muito maior da cadeia. A gente tem que analisar quem efetivamente está emprestando dinheiro para esse produtor. Ele também, de certa forma, é um corresponsável por auxiliar o produtor numa previsão melhor de como gastar esse dinheiro. Então, quando a gente olha para a cadeia do agronegócio, a gente tem no aspecto mais amplo, no maior nível da cadeia, o investidor. Posso ser eu, você, quem, de certa forma, está aplicando dinheiro em um fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai buscar a forma de capilarizar esse dinheiro e distribuir para esses produtores. E essa distribuição desse dinheiro provavelmente vai ser feita por uma cooperativa ou por distribuidores, como é o caso que a gente viu aí da AgroGalax, que você bem mencionou. Então, a chave de mitigar esses problemas que a gente tem reparado principalmente em 2023 e agora em 2024 com maior força é começar a ter mais uso de análise de dados de forma estratégica e não tão operacional pelos distribuidores e pelos fundos de investimento. Eles, sim, têm maior capacidade de conseguir analisar diversas variáveis macroeconômicas, ambientais e conseguir, no momento da distribuição desse dinheiro, apoiar e incentivar como esse dinheiro deve ser gasto. A gente fala muito de ESG e muito se diz sobre ESG, mas ESG está na prática quando a gente leva o dinheiro da Faria Lima para o campo. E quem está levando esse dinheiro para emprestar e potencializar o agronegócio tem uma responsabilidade porque tem o maior conhecimento. Hoje é sabido que no Brasil os maiores usuários de dados são as empresas do mercado financeiro. Eles estão acostumados ao longo de décadas a avaliarem riscos. Só que os riscos que são avaliados são riscos apenas financeiros e os riscos macroambientais não têm sido avaliados. Isso é o que vai apoiar esse pequeno produtor a conseguir usar melhor o dinheiro. É, de olho no clima, nas ferramentas de tecnologia avançada para poder gerenciar essas crises no campo. Agora, eu queria que você falasse para a gente quais são as ferramentas mais acessíveis para o produtor rural que quer começar a gerenciar dados de suas operações contabilizando tudo o que você falou. Legal, existem principalmente as cooperativas hoje têm levado ferramentas que podem apoiar mas eu falaria para o pequeno produtor que quer agora entender de forma mais ampla e conseguir usar isso de forma até gratuita. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ele provê vários relatórios que podem apoiar os produtores. O INPE já tem mais de seis satélites em órbita que foram lançados ao longo de vários anos desde 1999 que vem acompanhando o clima e vem acompanhando as produções rurais. ele tem inclusive gerado relatórios sobre a produtividade no campo, nessas zonas. O pequeno produtor, ele está muito focado na produção. Se a gente falar assim, vamos levar para o produtor analisar melhores dados financeiros não é tanto o métier dele, não é o que ele faz. Ele vai estar focado em otimizar a produção. Então, eu acho que o maior foco aqui que eu poderia deixar de mensagem para o produtor é como ele pode acompanhar a melhor produção dele. Nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento no uso de drones. Os drones têm sido um importante meio tecnológico de acompanhar essa produção. Só que o produtor, quando ele está com um drone ele está olhando um dado operacional que é a produção agora. O que a minha produção o que está acontecendo com a minha produção agora? Quando a gente olha para o aspecto de dados a gente costuma olhar dimensões. Então, eu tenho a dimensão operacional a tática e a estratégica. Hoje, acho que o primeiro passo é realmente começar a olhar para a sua produção. Se você quiser olhar para a sua próxima produção como vai ser a sua produção no ano que vem eu recomendaria começar a ter uma visão mais estratégica coletar dados históricos que podem indicar qual é a tendência da sua produção se ela está aumentando ou diminuindo qual tem sido a tendência da produção dos seus vizinhos das culturas dos vizinhos também. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.